Nós estamos no Cearense, vocês estão vendo que tem umas barraquinhas ali embaixo, né? Aquelas barraquinhas é do Farofas Tour, os trofeiros de um final de semana lotam aquelas barraquinhas. Vamos abrir a contigo? A Michaline tem um sonho de vir fazer essa travessia, mas eu estou de medo, porque o meu cabelo é muito preto, né? Com o dele, aí o Guia vai passando aqui e vê um cabelo vermelho lá embaixo, vai dizer, olha o Guia lá na agência, aí eu não tenho coragem de vir não, mas deve ser bastante interessante, deve ser. Do outro lado também é bonito, viu, meu povo? Não é só o lado direito, não. Pronto, já tem a tradução do Piscinão de Ramos do Cearense, é aqui o Rio Ceará. Gente, final de semana eles vêm aqui pra baixo, pede uma meota, o que diabo é a meota? É uma garrafa, viu, Tiago? Uma garrafa de refrigerante que ao invés de ter refrigerante dentro, tem água que passaram e não bebem. A partir da...